O Homem Solitário, um poema de Philip Kling, David, do site Mundo Gamp. Já desisti, eu vou partir, já vou sair, eu estou saindo, apague a luz. Eu vou, vou me perder, na imensidão. Eu vou partir, vou nessa estrada, da vida, levo no peito, a ferida, que você deixou marcada, gravada em mim. Quem sabe, pra você, eu deixo algumas marcas também. Eu quis sumir, me convenci, que já te esqueci. Tentei sorrir e me conformar, que não vou mais, me arrepender e querer voltar. O que ficou, já passou, foi deixei, deixei pra trás e não sei. E a dor dessas lembranças, não quero mais. Por que elas não me deixam em paz? E a dor dessas lembranças, não quero mais. E a dor dessas lembranças, não quero mais. E agora, aqui sozinho, ainda percorro o caminho Lembrando de quem eu deixei, caminharei e sorrirei Tentei pensar, mas esqueci Não me engano, a vida é isso Pé na estrada, essa camisa suada A boca seca e os olhos molhados E a lembrança que me açoita Em memórias e sussurros que ouvi na boca da noite De sol a sol, passo a passo Sumo na poeira da estrada Escapo na carona inesperada Numa brisa triste Sei que ainda existe um coração magoado Abandonado no meu passado Quem sabe eu volto Num dia talvez eu volte E se também, quem sabe A sorte Me der carona Me encolho sob a lona Me agarro e não solto Vou de buraco em buraco Nessa estrada Sonho com o dia da chegada Balango no balanço da vida Lembro do dia da partida E por um triz Quem sabe ainda volto A ser feliz E por um triz